Pode Estou recebendo hoje com muita honra o embaixador do Togo, o BC Roberto e conversamos muito sobre as trocas de experiências entre a nação do Togo e o estado do Rio de Janeiro culturais, tecnológicas e vamos avançar inclusive nos negócios Obrigado por sua atenção, Sr. Robert, por estar aqui e espero que nós podemos signar um contrato do estado do Rio de Janeiro na nação do Togo Obrigado, Sr. Gouverneur, eu estou muito feliz de representar o Togo aqui na sua beira cidade do Rio de Janeiro Como você veio de dizer, nós queremos que o Togo e o estado de Rio poderiam signar acordos no domínio comercial porque pensamos que é importante Nós havíamos no Togo um programa nacional de desenvolvimento e o primeiro axo do esse programa é a de fazer uma base de hubs logísticos e um centro de affaires Rio de Janeiro é uma cidade que concentre muito as bancas, um centro de affaires para o Brasil e nós queremos que tenha uma signagem de acordo entre a Chambre de Comercio do Togo e a cidade de Rio de Janeiro e também promovendo o turismo e, em fim de contas, uma integração com os estudantes togolais que podem vir frequentar as universidades privadas e públicas do Rio Obrigado por sua disponibilidade de nos receber e a signar esse acordo com o Togo Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!